Olá, sobreviventes! Como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos, eu estou muito bem, muito obrigada! E sim, um ano de canal! Gente, sério, quando eu comecei o canal, eu achava que eu ia ter o quê? Dez pessoas! Falei, vou ter dez pessoas, amor ali da minha vida, e a sacola acabou de cair ali sozinha, porque agora eu ia me preocupar. Enfim, mas não, estamos com 116 pessoas, muito obrigada vocês que estão inscritos, e a gente vai comemorar com o quê? Com açaí, com o poço, com o poço e seus agregados, não é mesmo? Então um brinde para o Aline Fara de Série! Mas esse vídeo só mesmo, só para não deixar passar em branco, esse um ano, hoje eu ia sair a fazer muitas coisas. Na verdade, aí eu recebi um e-mail do YouTube falando que um ano, que eu já até tinha esquecido. É isso aí, um beijo no coração de vocês, e vamos continuar juntos, porque tem muita novidade vindo por aí. Vai ser um ano, olha! Maravilhoso! E eu estou com essa make aqui, ó! A Aria passou o carnaval! O que está fazendo com glitter, querida? Que eu amei o glitter! Faz o quê, né? Faz parte de mim agora, aceita Brasil, que aí a gente está aqui para isso, não é não? Um beijo, sabe? Se inscreva no canal, que vem novidade por aí. Beijo! Agora todos juntos, vamos lá! Parabéns!